Tuas amigas muito atrevidas Foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima A outra se amarra e taca rabar no chão É a Keisha e a Minnie lançando esse hitzão Toma pulinho, toma pulão Toma pulinho, toma pulinho Toma pulinho, toma pulinho Vem, 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 mexa no ombro e não perde a coordenação Toma pulinho, toma pulinho Toma pulinho, toma pulinho Tomando e amando, vai tomando e amando Vai tomando e amando Fala oi 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 Vem, vem, vem mexer no ombro, não perde a coordenação Toma pulo, toma pulo, toma pulo, toma pulo, toma pulo, toma pulo, toma pulinho Toma pulou! Fala oi! Vai tomando e amando Fala oi! E se liga aí, galerinha do YouTube! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas, entre em dança.com.br Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo! Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a DançaFlix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a DançaFlix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição! Link na descrição! Link na descrição!